Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai conversar essa semana sobre o cenário de 2023. Bom, o próximo ano ele vai ter duas histórias principais que vão condicionar o ambiente econômico. A primeira já é bastante conhecida e tem a ver com a desaceleração global. Depois da pandemia, os governos simularam muito suas economias, a gente teve uma retomada econômica forte no mundo todo e isso contou a história do segundo semestre de 2020, 2021 e boa parte de 2022. Esse ciclo favorável, no entanto, foi revertido há alguns meses. Isso porque, como contrapartida a essa retomada forte da economia global, a inflação subiu de maneira importante e agora o que a gente tem é uma piora nas condições de renda por conta da inflação e piora nas condições de riqueza, confiança e crédito por conta na alta da taxa de juros. A expectativa é que a gente tenha uma desaceleração na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos ao longo de 2023. Esse cenário externo, obviamente, que afeta o Brasil pelo canal tradicional das exportações, mas, sobretudo, pelo canal financeiro. No ambiente global mais confuso, é natural que os investidores fiquem mais preocupados, mais cautelosos e, portanto, acabem ficando mais atentos aos riscos locais. E aí entra a segunda grande história de 2023. Além dessa desaceleração global, existe um debate muito grande aqui no Brasil sobre gasto público e endividamento. O governo já sinalizou que a sua estratégia é aumentar gastos do governo para reajuste de salários de servidores, aumento no investimento do governo para programas sociais. Esses gastos, boa parte deles são importantes, mas o problema é que há uma dúvida no mercado em saber como é que esses gastos serão financiados. A gente tem restrições do lado da receita, o que sugere que o governo deva se endividar mais. Mas se endividar mais num ambiente global que os investidores estão cautelosos, pode trazer uma série de repercussões sobre fluxos capitais, afetando a cotação do dólar, da inflação, dos juros e do crescimento aqui no Brasil. Portanto, esses dois temas, desaceleração global e endividamento do governo, vão condicionar o ambiente econômico do próximo ano. Essa preocupação local, ela tem sido alimentada, no entanto, por vários sinais da equipe de transição. Quem vai explicar isso para a gente é o Carlos, que tem acompanhado de perto o tema. Pois é, o que não falta nesse finalzinho de ano são incertezas relacionadas à política econômica do novo governo. Até agora, o que a gente tem de certo é uma expansão fiscal substancial por pelo menos um ano. Talvez a gente alcance até dois anos, como sugere o texto atual da PEC, ou talvez o texto seja desidratado e essa expansão fique por um período mais curto. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma expansão significativa aparentemente contratada para o curto prazo, o que gera preocupações sobre a capacidade do país de controlar a dívida ao longo do tempo. Isso depende não só dos gastos que o governo vai fazer nos próximos um ou dois anos, mas também da capacidade do país crescer ao longo do tempo e quão altos serão os juros que o país vai conseguir manter também ao longo dos próximos muitos anos. E essas perspectivas têm piorado bastante em função das sinalizações que esse grupo de transição tem sugerido para o governo fazer, tomar de decisão assim que assumir. Alguma dessas mudanças, por exemplo, a gente pode citar que é a mudança na PLP, que é a taxa de juros que o BNDES usa para balizar e para custear as suas operações. Essa taxa foi criada depois que o BNDES passou anos subsidiando juros para grandes empresas que poderiam acessar o mercado privado, o mercado de capitais, mas preferiam tomar taxas de juros subsidiadas do BNDES, o que criava uma baita ineficiência. A TLP igualou essas taxas ou aproximou essas taxas das taxas de mercado e, portanto, reduziu muito dessa ineficiência. Mudar isso seria, de novo, provocar um aumento ou pressionar as taxas de juros ao longo do tempo. Outra coisa seria rever a lei das estatais, que melhorou bastante a gestão em diversas empresas públicas e isso ajuda, junto com outras medidas, também a melhorar a produtividade do país e a capacidade de crescimento. E tem muitas outras sinalizações que vão nessa mesma linha, de gerar preocupações ou sobre juros ou sobre crescimento a longo prazo. Então, não só os gastos maiores agora nos próximos anos, mas também essas sinalizações negativas acabam influenciando as perspectivas macroeconômicas, de PIB, de juros e isso afetando a dinâmica de dívida esperada para os próximos 10 anos, o que traz muita preocupação e acaba afetando os preços de mercado. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho